Música São só palavras E o que eu sei Não mudará Tudo que quer me dar É demais É fechado Não há paz Tudo que quer é de mim Irreal Esperativa Não há paz Há paz Fá, tchau E o que eu tenho Fá, tchau Fá. Fá, tchau O que é isso? 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 O que é isso?